A Ana pergunta assim, se uma pessoa se excita mais fácil por ter o costume de receber a Sensitime? Ou se excitar no sentido da excitação corporal, não é excitação de tesão, tá bom? O corpo responde, sim, mais fácil aos toques, né? Então, você tem acesso a esse processo de excitação muito mais rápido.